Eu quero dormir em coxinha, tô querendo um caso sério E tiro nessa vida, na palavra tá difícil Só fico com o pedicete, me o som me joga fora Cachorro com o pedicete, me o som me joga fora Igual me ama pra frente Eu quero dormir em coxinha, tô querendo um caso sério